Eu sempre fui muito sociável, eu gosto de gente. E a Ruth é a moda dela também. Então nós fizemos, nós tínhamos um seminário sobre Marx, por exemplo, que durou muitos anos, nós lemos tudo. O Capital, a História Crítica da Marvalia, com pessoas de áreas diferentes. O Janotti é filósofo, o Bento Prado é filósofo, o Otaviani é sociólogo, o Fernando Novaes é historiador, e assim ia, cada um de uma especialidade. Roberto Schwartz, nós lemos juntos. E o que unia aquilo ali era o jantar, porque depois tinha o jantar. E era na casa das pessoas, especialmente na minha casa. Meu pai foi eleito deputado federal e eu fiquei com a casa dele aqui no Brooklyn. Era uma casa grande. Isso dava uma certa vantagem, porque podia trazer pessoas. Não era necessário, mas nós nos reunimos nas várias casas, mas muito lá em casa. Na casa sempre foi um centro de muita agitação de pessoas intelectuais. Eu me lembro que uma vez o Sartre apareceu no Brasil, com o Simone Beauvoir. Bom, nós sabíamos francês. E eu tinha automóvel. Ter automóvel, agora não é, todo mundo tem. Naquela época era uma vantagem grande, porque você tinha acesso, tanto na cultura quanto na política. Quem tem automóvel tem contato. Bom, então o Sartre foi jantar lá em casa, na casa do meu pai, que estava no Rio, no Brooklyn. Ele e a Simone Beauvoir, não me lembro mais de quem. Vieram outras pessoas, acho que o Nuno Fidelin, não me lembro. Então, isso é importante, porque você começa a abrir o mundo, começa a ter contato com gente. Depois veio o Tourelli para cá, com a Adriana, a mulher dele. E a filhinha dele, agora foi ministro da França, agora do Partido Socialista, Marisol. Ela era pequenininha. Foi para Aralaquara, terra dos meus sogros. O Sartre ia fazer uma conferência lá. O Tourelli foi, foi no meu carro. A menina ficou na casa da minha sogra. Então, isso dá um pouco de interação entre as pessoas. Mesma coisa nos Estados Unidos, quando nós vivíamos por lá. Então, nós tínhamos um ciclo bastante amplo de contactos. E nunca fomos fechados no sentido de só universitários. Gente de cultura. Se você olhar aqui em casa, tem a opção de quadros de pessoas que são daquela época. Eu era muito amigo, mesmo antes de ir para a faculdade, de conhecer a Ruth, no curso primário, de um chefe chamado Luiz Ventura, que trabalhou com o Portinário. Eu tenho um quadro dele aí. E também tinha o Mário Gruber, que virou famoso. Até o filho virou famoso e tal. Não eram na época, foram ficando. Mas nós tínhamos amizade com eles. Isso foi bom, quer dizer, nós tínhamos um círculo cultural grande. Não era só de cientista e social. Era uma coisa mais ampla. De escritores também. Quando veio o Neruda, não. Aquele haitiano, chamado René de Peste, casado com uma rumena. E ele fez, no nosso apartamento, aqui na São Vicente de Paula, deu um círculo de aulas de literatura francesa para várias pessoas. Inclusive, pelo Álvaro Bittencourt, que era dono da livraria Parthenon, e a Madlone, mulher dele, e várias pessoas. Maurício Segal, a Beatriz Segal. Então, nós conseguimos criar um meio cultural razoável. Não ficamos fechados na universidade. Não ficamos fechados na universidade.